Fala família Jotecfone, espero que esteja tudo beleza com vocês E nesse vídeo estaremos chegando por qual motivo você não está conseguindo ter acesso As suas fotos e vídeos ou até mesmo a galeria do seu celular No caso do iPhone, dentro do aplicativo WhatsApp e como você está ativando essa opção Bom, o que é que você vai fazer aqui no seu iPhone? Você vai vir até em ajustes, ou então no caso configurações E aqui dentro você vai estar procurando pela opção que vai ter de WhatsApp Que vai ser o aplicativo E o que é que você vai fazer logo em seguida? Vai apertar em WhatsApp E aqui dentro de WhatsApp vai aparecer permissões que o WhatsApp acessa Então vai ser as funções que são permitidas para dentro do seu aplicativo WhatsApp E o que é que você vai estar fazendo logo em seguida? Vai procurar pela opção que tem de fotos ou galeria Você seleciona essa opção Após isso vai aparecer Acesso à Fototeca O que é que você vai fazer para estar ativando a opção de aparecer os seus vídeos e fotos Dentro do aplicativo WhatsApp Vai colocar acesso total Coloca permitir o acesso total E a partir desse momento você já vai ter total acesso Às fotos dos seus vídeos dentro do aplicativo WhatsApp Então é uma função muito simples Você está ativando a galeria do seu dispositivo para dentro do aplicativo WhatsApp Sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês e contribuído com mais essa dica dentro do canal E se não for pedir muito se inscreve aí no canal Ative o sininho de notificação E deixe aquele seu like para estar contribuindo com a família Jotecfone Até a próxima galerinha do canal E no mais eu espero que vocês aqui no canal E no mais eu peguerem com a família Jotecfone